Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Santuário Lunar, bem-vindo ao Santuário Lunar. Nesse vídeo eu vou falar sobre a deusa das colheitas, da agricultura, da fertilidade e da prosperidade, Deméter. Deméter, além de estar associada com tudo isso que eu falei, também está associada ao ciclo da Terra em geral, as estações do ano, o crescimento e o fim de uma planta, por exemplo. A versão romana de Deméter se chama Ceres, e da palavra Ceres, do nome Ceres, temos a palavra Cereal hoje. O episódio mais importante envolvendo Deméter envolve Deméter e Perséfone, a filha preferida dela. Daqui a pouco eu conto sobre isso. Deméter é considerada uma das principais divindades relacionadas à Terra. O nome Deméter significa Mãe Terra. D é uma variação de G, que era um dos nomes de Gaia. Então, geografia, geologia, tudo relacionado à Terra. E Méter é Mãe. A gente pode concluir, então, daí que Deméter é aquela realmente responsável pelo crescimento e desenvolvimento da Terra, da prosperidade, de tudo que nos é dado da Terra, para que a gente se mantenha vivo. Então, ela também está relacionada ao nosso crescimento e à nossa vida. Além de Deméter, também temos Dionísio, que também é considerado um deus da Terra. Enquanto Deméter é representada pelos grãos, Dionísio pelos frutos. E diferente dos outros deuses, que sempre apresentam aspectos duplos, né? Às vezes são muito bons, às vezes são muito maus. Deméter e Dionísio, não. Eles são considerados deuses extremamente benevolentes. Mas, apesar disso, Deméter teve seu acesso de fúria quando Perséfone foi raptada. E essa é a história envolvendo Deméter e Perséfone. Um dia, Perséfone estava aí colhendo flores e aí Hades, irmão de Deméter, surge de um buraco no chão com seus cavalos negros e sequestra Perséfone e leva ela até o submundo, até Hades. Ninguém sabe dizer o que aconteceu com Perséfone. Ela, então, simplesmente é considerada desaparecida. Deméter pede ajuda aos mortais, aos deuses, e ninguém consegue ajudar. Então, ninguém mesmo sabe o paradeiro de Perséfone. Deméter, a partir desse ponto, ela se sente tão triste, com tanta raiva de tudo, que ela desce do Olimpo e vaga pela Terra em busca de Perséfone. E essa fúria, essa misturada com tristeza que Deméter sente, é refletida justamente no crescimento das plantas e em tudo em geral. Então, tudo começa a morrer. A lavoura acaba, as pessoas começam a passar fome, acaba tudo, né? A colheita não existe mais, enquanto ela não sabe onde está Perséfone. Daí, é dito que Hélio deu sol, de alguma forma ele viu e ficou sabendo que Perséfone se encontrava no submundo. Então, Hermes e Hecate guiam Deméter até Hades para que ela possa se reencontrar com a filha e tentar pegar a filha de volta. Só que Hades não deixa a Perséfone voltar. Até tem uma regra de que quando você vai ao submundo, se você consome alguma coisa lá, você não pode sair. E a Perséfone consumiu. Hades deu uma romã para ela e ela acabou comendo. Então, é claro que ele sabia que ela ia ser encontrada e não era para ela sair. Mas, enfim, Zeus intervém e julga o caso e faz com que Deméter tenha direito de ficar com Perséfone durante uma parte do ano e, na outra parte, ela fica presa ao submundo, fica com Hades. Então, é isso que define os ciclos das estações, o ciclo da Terra, o ciclo solar. Quando o Perséfone retorna à superfície para ficar com a mãe, nós temos primavera e verão. E quando o Perséfone volta ao submundo, nós temos outono e inverno, que é quando Deméter se sente sozinha e triste. Então, ela não está nem aí, ela não quer colaborar com a Terra. Deméter foi quem ensinou a humanidade a atar o arado ao boi e a fazer, a praticar a agricultura. Então, foi Deméter quem ajudou nesse aspecto de desenvolvimento para a humanidade deixar de viver de caça e viver de forma nômade e se estabelecer e cultivar a Terra e viver da Terra. É dito que Deméter passeia sobre os campos e lavouras numa carruagem puxada por dragões. Um dos rituais mais antigos e mais importantes que nós temos conhecimento hoje da Grécia Antiga é um ritual justamente dedicado a Deméter e Perséfone e é chamado de Mistérios Eleusinos. Esses rituais eram feitos de cinco em cinco anos e ninguém sabe ao certo o que é que acontecia durante os rituais. Sabe-se, porém, que era uma forma de louvar a Terra, pedir fertilidade e tudo e recriar essa passagem de Deméter e Perséfone. Mas exatamente o que acontecia ninguém sabe até hoje. Existem alguns vasos que podem começar a explicar ou não e esses vasos retratam justamente Perséfone e Deméter. Ou seja, exatamente como era para tentar recriar hoje, a gente não sabe. E um outro ritual muito famoso também na Grécia e de extrema importância também era dedicado a Deméter, mas a Deméter e a Dionísio ao mesmo tempo. O ritual se chama Tesmofória, uma celebração que durava cinco dias exclusiva para mulheres. E nesses cinco dias eram celebrados Deméter e Dionísio como deuses da Terra que fornecem alimento e tal. e existia aí uma série de coisas, uma série de atividades que eram feitas, incluindo sacrifícios em nome dos dois, cultivar a terra e mais um monte de coisa. Exatamente como eram feitos, a gente também não sabe. Deméter, então, é simbolizada pela cornucópia, aquela cesta em forma de chifre, onde a gente usa para colheita, coloca fruta, grão, vegetal, coloca tudo lá dentro. E também é simbolizada pelos grãos em si. Então, uma maneira de fazer um ritual e se conectar com Deméter é parecido com o que eu sugeri para Gaia. É você usar os ingredientes que vêm da Terra. É você fazer coisas com tudo que a Terra fornece. Então, você fazer um bolo, fazer alguma coisa que use os grãos de Deméter e depois compartilhar esse bolo com a própria Deméter, com elementais ou com pessoas que você tenha próximas a você, é uma forma de agradar a Deusa e também uma forma de você mostrar esse respeito por tudo que ela fornece. Durante todo o processo, se você puder colher os grãos, melhor ainda, colher todos os materiais necessários, melhor ainda, até a parte de assar ou cozinhar, dependendo do que você for fazer, tenha em mente essa história de Deméter e a busca que ela teve por Persephone, onde ela nunca desistiu. E isso mostra que sempre há uma esperança, mesmo que você não tenha a menor noção de para onde você esteja indo e ninguém parece te ajudar, você vai conseguir chegar onde você quer. E isso também está ligado à abundância e à prosperidade. Mesmo que você esteja num momento difícil, por exemplo, parece não haver um caminho certo, não sabe para onde ir, o que vai acontecer, nem nada, acredite, existe sempre um caminho, existe sempre uma recompensa no final. Então essa é Deméter, a deusa grega da agricultura, dos grãos, da prosperidade e da abundância. Se gostou do vídeo, por favor, se inscreva, deixe um comentário, deixe o seu joinha e compartilhe com seus amigos. Se você chegou até aqui, por que você não fica mais um pouquinho no canal? Aqui você pode assistir a todas as deusas gregas já postadas, aqui você pode assistir a todas as deusas em geral, que já foram postadas, e aqui você pode ouvir os hinos órficos já postados, dedicados às deusas gregas. Muito obrigado! Obrigado!